Epa, rei oiá Ela é matamba, ela é oiá Ela é iassã, desse jago dá Ela é matamba, ela é oiá Ela é iassã, desse jago dá Ela é matamba, do cabelo louro Senhora dos ventos, da espada de ouro Ela é matamba, do cabelo louro Senhora dos ventos, da espada de ouro Ela é matamba, ela é oiá Ela é iassã, desse jago dá Ela é matamba, ela é oiá Ela é iassã, desse jago dá Ela é matamba, do cabelo louro Senhora dos ventos, da espada de ouro Ela é matamba, do cabelo louro Senhora dos ventos, da espada de ouro Epa, rei oiá Ela é matamba, do cabelo louro Senhora dos ventos, da espada de ouro